Bom, eu vou aproveitar e hoje temos um desfile especial, ele merece já que ele vai casar. Temos aqui um desfile especial com a Cecília. Tudo bem, Cecília? Tudo bom, Luciana? Cecília, cada vez que você te vê, você está mais jovem, linda. Cada relógio linda. Ah, obrigada, obrigada. A gente capricha com o seu programa, né? É toda linda. Isso aqui é Nino, não é lindo? Parabéns. Ah, obrigada, querida. Desfile lindo? Desfile lindo. Bom, hoje temos uma história de amor, um casamento, olha só que legal. Ah, que lindo. Vamos? Vamos nessa. Vamos nessa. Para começar, a gente chama Mariana Coelho. Isso. Vamos ver. Olha, já para começar casamento, né? Então, falando em casamento, a gente já trouxe aí o Conselet, que é o eleito pelas noivas. O Márcio. É o Márcio, porque é todo bordado, ele tem esses recortes que afinam a cintura, e esse bordado em relevo no tule, muito sugestivo, os lacinhos, as alças de cristais, a meia também com flujú. Nossa, o que é isso, esse negócio assim? É uma manga de glória? É uma manga da biju de corpo da Noelisa Cury, que é tipo um bolero, é um luxo. O Rogério vai chegar em casa e vai ter uma pá, ela vai ficar viúva. Todo mundo quer ver o ensaio sensual, e é legal porque a mulher já chega se sentindo bem, né? É verdade, Luciana. A autoestima lá em cima, a mulher é outra coisa. Você sabe que eu fiz o ensaio com a Gina? Eu adorei, é o máximo, maravilhoso. Eu estou louco para o ensaio com ela. Tem que fazer, você vai adorar. Ela é especial. Se ela pega o pessoal que não está acostumado e faz cada transformação, imagina que aí já está acostumado, porque eu já nasci fazendo foto. Nelson, eu vou... Eu fiquei tão animada vendo o seu programa que eu já estava fazendo também. Agora eu vou chamar a Ana Vongal. Mas ela é o máximo. O máximo, mas não é o estilo bem, né? E é o sensual sem ser vulgar, que é o mais legal. Isso que é o mais bonito, que fica chique, a mulher fica bonita. Ela sabe fazer as coisas no corpo. Gente, eu vou falar uma coisa. A Caldinha, com essas lingeries e a produção, ela está meio... Está pop. Está top. É uma coisa. E o corpo? Não está achando muito bom, não, inclusive. É uma coisa errada. Deve ter bapho. Toda linda, assim, com esse corpinho. Alguma coisa tem que fazer. Né? Será que tem chulé? A Ana, será que a Ana tem chulé? Porque com essa lingerie vermelha, toda linda. Com esse bumbum que pediu a Deus, Deus nos ajudou. E esse olho azul, né? E esse olho azul, sendo uma lingerie vermelha, dentro dos namorados, está chegando. E vê aí, é uma coisa inovadora. Veludo. Veludo. Lancherite veludo, Luciana. É o veludo. Essa aqui é o veluz maconistanho. Com bordado, tem detalhe de bordado nos mesmos tons do veludo. Então, dá esse efeito da transparência do tule, sobre o drapeado do veludo. Veludo, mas é muito legal. E a calcinha tem o detalhe de um coraçãozinho vazado na parte de trás. Gente, de veludo, estou passada. E as luvas fazem parte... As luvas são da coleção também, viu, Luciana? Nossa, mas tá certo, se der bem que ela tem o corpão, viu? É, a gente lançou as luvas também. As luvas vêm junto? É, fazem parte da coleção. Eu tenho que ir nessa loja, eu tenho que ir lá, uma hora desce o passo. Juro que uma hora eu arrumo um tempinho e passo lá. Linda essa calcinha, hein? E você viu os calçados, o mesmo tom do estranho? Não, é da minha coleção, né? É da sua coleção. Aliás, calçados da Miúcha, eu vou falar aí. Olha o meu veludo, ó. Vou mostrar o meu. Olha isso, olha o abuso. Divino, divino. Olha o abuso. Abacado. Abacado o meu, o seu. Eu tenho que te mandar um de presente. Ah, eu quero, eu quero, obrigada. Agora, Gislene. Gislene sempre. O Gislene, devagarzinho, devagarzinho, conquistou o coração dos brasileiros. Realmente. Olha só, o corpinho, o sorriso, mulher brasileira como sempre, né? É, esse titiano, Luciana, ele tem essa alça que ela pode ser usada de muitas maneiras. Assim na frente, como está, pra parecer de propósito, sob um decote. É charme, né? Dá pra usar como uma alça normal, na lateral. Dá pra usar também só de um lado, fazendo uma coisa de um ombro só. E dá pra usar sem alça também. Então, dá pra usar de quatro maneiras diferentes. Tô passada. Não, ela é linda. É uma alça, uma coisa de louco. E a calcinha, tem a surpresa da franjinha. Essas calcinhas, eu não sei se eles merecem tanto não, viu? Não é, a merece. Não sei, não. Quando eles merecem. Faz assim, você acha que os homens merecem tanto? É verdade, depende do homem. Fabiana. Aí você não fala, né, Lu? Não é verdade? Aí você não fala, né? Aí vocês vivem bem, porque a mulher sempre tem o amor no coração. Se a mulher soubesse a força que ela tem, ela já dominava o mundo já há muito tempo. A mulher brasileira gosta de conselher, né? Gosta. E Dia dos Namorados também é uma peça que valoriza muito, faz muito sucesso nessa época, porque se permite... Fantasia. Fantasias a mais. Caso, Daiane. Langerie maravilhosa, Luanita. Maravilhosa, viu? Muito bonita. Você sabe que essa combinação de cor é muito feliz, né? O rosto com o verde. É, é bem inusitado. É muito feliz, né? E esse tom de violeta com verde. E esse tecido, Luciana, é uma tela toda trabalhada. É um tecido bem interessante. E tem aí a barra toda em franjinha, né? A calcinha também tem detalhe da franjinha. E essa biju linda do Nino? Essa biju linda do Nino. Você sabe que o Nino, coitado, foi visitar e pegou gripe. Ah, mas é todo mundo. A amiga é assim, vai visitar e pega. Agora eu vou comer e vai falar. Essa franjinha atrás, ela é uma característica dessa coleção? Você está reparando que tem uma franjinha assim para trás? Eu adorei. Isso, essa coleção a gente se inspirou no Burlesque, na Dita Bontise, nas bailarinas do Burlesque, na Betty Page. Então é uma coleção bem sujente. Só faltou o chicotinho. É, só faltou o chicotinho. E uma coisa bem Burlesque, bem temática mesmo. Tem chicotinho também lá? Porque Betty Page a gente tem. Também tem. Essas lojas tem também. Tem, tem. A gente encontra em todas as lojas do Brasil inteiro. Isso, no Brasil inteiro. Daqui a pouquinho ela vai dar endereço. Você está gostando. É, dia do dia do namorado chegando. Emily. É. Emily tem um corpinho também que eu vou lhe falar. Que lindo de rosa. Esse pink, né? Ai, eu adoro o pink. Eu vou falar que realmente, eu acho que vai assim. Para mim, as de turquesa, depois de pink. Turquesa, né? Você adora turquesa. É, mas o pink também, eu não sei porque eu estou no momento pink na minha vida. É, é uma delícia. Falou linda, né? E essa coleção, Luciana, ela é toda por... E o corpo dela é irritante, dessa vez. É toda de bordado de corações, né? E esse sutiã tão drapeado. Ela é irritante. Não é? Não, ela está linda. Que linda essa lingerie. Que linda. Está linda. Tem esse desenho de coração, tem esse drapeado, né? Tem essa passa-fita. Impressionante. Que é uma coisa pin-up. O pompom pink. Adorei. A liga de cetim com lacinhos. Agora, Patrícia Limon, gêmeo e tu vai longe, minha filha. Nossa. Esse pink aí, maridão. Parece chefe de torcida, né? É, vou falar, viu? Esse pink aí... Olha, Patrícia, a gente tem que ter ó. A cor foi limonja. Mas você também está bem, viu, Fia? Não vai esquecer que é mãe dos filhos, é bom. É, é isso aí. Muito bem, está muito bonita. Todo seu namorado, olha só, a mulherada tem que se animar. Se o homem não dá o primeiro passo, a gente tem que chegar e dar, né? Para animar o bop, porque às vezes o bop está lá... Ele acha que não está agradando. Acho que não está agradando. Às vezes não está agradando mesmo, né? Às vezes não está. A gente tem que agradar para ser depois, né, reconhecido, eu acho. Porque a mulher tem que também... Olha o detalhe aqui nas costas do coração, né? Porque eu acho que você chega assim, o homem já pega e já se toca. Porque, nossa... A lingerie é uma arma, é uma graça, é isso? Você vê um coraçãozinho vazado. Não, mas é muito bonitinho, não tem nada no lugar. Não, e é só um pedacinho, você vê como é mais sexy, mostrar um pedacinho do que mostrar... Exatamente, porque os homens, em geral, acham muito bonita uma mulher que está um pouquinho vestida do que sou, talvez... É linda, e sapato está uma coisa. Isso. É uma coleção nova, eu acho. Agora, Karine e Cristine, está linda, toda linda. Não é? O que acontece? Você bora ela? Ah, deixa, deixa, aqui é freestyle. Nossa, também está, hein? Preto e branco, preto e branco também é raso. É, essa cor com branco, que é uma cor nude, assim, bem clarinha. Que faz esse jeito. Olha os coraçõezinhos. Os coraçõezinhos também, drapeados. Karine aí, com todos os corações. Linda também com esse... E tem um aplique de coração no drapeado. Não, realmente. Iniciado com preto. Não, olha que bonito atrás, não sei, faz parte do... E aí, esse detalhe, isso, da lingerie. Ah, não, é um negocinho separado. É. Amanda, graças ao seu programa, Alexandre, os homens cada vez mais... Cada vez mais... Estão em toda a sua voltura. É verdade, é verdade. Isso é muito importante. Essas modelos, eu sou muito grata a elas, que elas fazem super pop, trazendo muito carinho, bom astral. E elas realmente merecem todos os aplausos do mundo. Então, dedicar a elas também aí, o dia dos namorados. Ser modelo não é fácil, não. Eu sei como elas, às vezes... É difícil. É verdade, vocês são muito queridas. Amanda, aí, com esse body... E as pessoas compram aonde as lojas maravilhosas? Bom, pode ver no site, no Brasil todo, né? Nas melhores lojas, temos as nossas lojas próprias. O nosso site é www.fruidelapassion.com.br Eu vou anotar. Alguém tem uma caneta? Pode deixar que a gente vai poder escolher agora. Rogério, você vai poder escolher agora. Pode escolher. Ajuda ele. Vamos lá. Eu acho que já escolheu, hein? Já escolheu? Já. Então, olha... Mas ele vai dizer agora... Ele pode escolher duas? É. Três. Ele pode escolher três? Três. Olha, deixa eu escolher três. Três? É. Olha, eu vou falar que essa moça aqui, a Cecília, é realmente... Ela é muito generosa. Sempre foi. Obrigada. Prosperidade sempre é acompanhada por generosidade. Eu preciso dar o telefone que eu não... Manda lá. Ó, o telefone aqui em São Paulo é 11-3751-3858. E eu quero convidar você, Luciana, amanhã nós vamos fazer um desfile na Casa Cor. Muito obrigada. Às oito da noite. Se der, eu vou. Você sabe o que você está aqui no programa. Você se deixou o ano passado, né? Mas se der, a gente passa lá. Convido todos vocês para estarem lá na Casa Cor amanhã, às oito da noite. Muito obrigada. Obrigada. Rogério, três. Um, dois, três. Vamos lá. Que maravilha, hein? Qual vai ser? Eu gostei muito da vermelha. Vamos lá, da Ana. Ana. Ó, você viu, né? Eu gostei muito da vermelha. Não, da... Da lingerie vermelha. Que a Ana está usando. Da vermelha, lingerie vermelha. Pode falar. Vai põe aí. Tem que falar da lingerie vermelha. Tem que explicar. Pode deixar que eu corrijo. Gostei muito da lingerie, essa... Cor de rosa. Essa cor de rosa aqui. Da Emily. Bom, mas a Emily também, toda a lingerie que ela coloca, né? Tá bom. E a terceira? E a terceira fica com essa preta. Da Gislene, que também está um charme. Muito bom. Bom gosto, bom gosto. É que é muito difícil, são todas lindas. Parabéns. Elas são lindas, realmente. Agora eu vou convidar as meninas também que entendem. De moda para vocês darem uma olhada no guarda-roupa da patroa, da futura esposa. Você tem que dar uma organizada. Vamos olhar, meninas. Olha só o que não fazer, hein? Vamos lá. Agora agacha um pouquinho assim. Isso. Fica assim. Ai, que linda. Verdadeira. Verdadeira modelo, hein? Verdadeira. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Yeah, they are real, yeah I love it, yeah Yeah, you know what I'm saying I love it, yeah I love it, yeah